Olá, eu sou o Thiago Leifer e hoje o jogo será transmitido do nosso exclusivo estádio virtual, o Dromo. Eu tô aqui, animado, curtindo a batida pra mais essa transmissão do FIFA. Hoje tem seleção contra seleção, Caio. Não importa quantas vezes você já vestiu a camisa da seleção, Thiagão. É sempre especial entrar em campo pra representar o seu país. Eu espero um belo jogo aqui hoje. E vem aí uma chance pra jogar a bola na área, escanteio. Asa! Milagre do goleiro, que linda defesa! Companhia! E a bola descascou o travessão, que sorte do goleiro. Ozil. Miller, vai carregando a bola. Nessa dividida, a bola sobrou. De Bruyne. Roubada limpa, só na bola. Cruz. Gomes. É falta! O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Cruz. 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 Jogada sensacional. Courtois. Pegou e não soltou mais. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Rúmeus. Desarme feito. Saiu a conclusão. Explode na trave. E... Miller. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Gomes. Kedira. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Miller. Ozil. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruz. Perdeu a bola nessa dividida. De Bruyne. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Que visão de jogo. Foi pro gol. Manuel Neuer pegou e não largou. Pegou mal, mandou pra fora. Claro que não tá satisfeito com a finalização. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Draxler. Kroos. Vai pintando uma boa jogada por aqui. A defesa... Miller! Pega o goleiro. É esse que tem sempre um perigo aqui no FIFA. Tentativa do gol. Ficou na frente da bola. Que herói. Hazard. Todo mundo falava muito do Eden Hazard, mas ele demorou pra engrenar. Agora, a hora que começou a jogar bola, cai o Ribeiro, segura. Trabalhar com o Mourinho também acho que ajudou, Thiagão. Pega o treinador. Lukaku! E o gol! Eles agora estão na frente no placar. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. Hazard. Tá sem marcação e ele vai avançando. Miller. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Maravilha de interceptação no meio. Vai pintar ataque perigoso. E ele já estava pronto pra comemorar. O gol não saiu. Valeu o esforço pra fazer o corte. Thomas Miller quer jogo. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Arriscou. Bola bloqueada no meio do caminho. Miralas. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Naingolando. E ele cima. Mertens. Bola do goleiro. A bola saiu. Escanteio. Boa chegada da zaga. Draxler. Ferreira Carrasco. Ganha dividida. Hazard. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ele olhou. Pensou. Olhou bem. E passou a bola de grau. Olha que chance incrível. O Bandeirinha tá dando escanteio. Cruzou. Que cruzamento perigo. Alderweireld. Vamos a 48. Três minutos já cresce. Miller. Ganhou a dividida. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Gomes. Defendeu o goleiro. E vem. A bola já está rolando no segundo tempo, Caio. O primeiro tempo foi muito bom. A expectativa é a melhor possível. Hector. Hector. Apresentaço para o adversário. Lukaku. Ninguém chegou. Ele vai embora. É só fazer. Hazard. Gol, 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 gol. O cara colocou a bola no ângulo. O goleirão não tinha o que fazer. Finalização com precisão milimétrica tirando do goleiro, Caio. Ele realmente não bateu forte na bola, Thiago. E também nem precisava. Miller. Recebeu e já passou de volta. Hector. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chega na dividida. Mertens. Lukaku. Devolveu a bola. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Miller. Ótima leitura de jogo da defesa. Arrancada com a bola. Saiu a conclusão. Pegou o goleiro. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. Gomes. Miller. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bola de graça para a defesa. Tem um desvio por ali. Lateral. Ózil. Olha o cruzamento. A bola saiu pela linha de fundo. Ou seja, é tiro de meia. Aparece a defesa no meio do caminho. Lukaku. 15 minutos jogados. Faltam 30. Lance perigoso. Gol. Gol de craque, Thiago. Recebeu a bola. Deixou a defesa falando sozinha. E bateu sem chances para o goleiro. Ninguém chegou junto. Ele passou por todo mundo. E marcou um golaço. Que linda jogada individual, Thiago. É um jogador que sai da mesmice. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Dividida e a bola está solta. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cruzou. Ninguém apareceu para aproveitar o cruzamento. E uma bela atuação dele, hein, Caio? Thiago, grande atuação. Dá uma olhada aí nas finalizações dele. Está chegando muito bem. E mereceu o gol que marcou até aqui. Gomes. Draxler. Vai pintar ataque perigoso. O marcador está procurando ele até agora. Foi de soco mesmo o goleiro. Lukaku. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Kedira. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E o outro time já está com a bola. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vamos ficar de olho nesse ataque. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Se caprichar é gol. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Bola para fora. Bola para fora. Miller O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Ninguém vai dar Veio o chute Carimbou a trave Nainggolan Boa interceptação A bola trocou de dono Ganha a dividida Vai partir livre Tá jogando muito Roubou a bola de novo Volant Draxler Vai pintando uma boa jogada por aqui Corte feito Mertens Aí ele se livrou da bola, né? E a defesa acabou com a festa Miller a batida Fez uma ponte linda pra defender A arrancada é boa e pode ser perigosa De Bruyne Batuai Vai pro gol Pegou muito embaixo da bola Volant Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Bateu direto Defendeu O jogo vai acabar E o goleiro Simplesmente Não deixa a bola passar Já não dá tempo De tentar uma reação O jogo se aproxima do final Nessa dividida A bola sobrou A chance era boa Arriscou Defesa muito segura Do Courtois Uma interceptação Na hora certa A pressão era grande Daí é meio gol Pegou o goleiro Rebateu Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Bateu pro gol E tá lá dentro Gol Ele entrou durante o jogo E não desperdiçou A chance que teve O técnico acertou Não tinha goleiro, Caio Aí ficou fácil Sem dúvida nenhuma Um dos gols mais fáceis Da carreira dele Foi só empurrar pra dentro Isso é que é jogar pra frente Eles ampliaram a vantagem Nos acréscimos E a vantagem Só vai aumentando Por aqui Acabou E vem aí uma chance